Música O projeto arquitetônico cria identidade para uma loja e mostra como é possível dar novo uso a velhas formas. É um exercício de criatividade feito pela arquiteta Emanuela Wojkiewicz. Música A loja apenas tinha um nome, era uma loja pequenininha, então o meu grande desafio nessa loja foi criar um conceito para ela, então por isso que eu criei essa parte mais alegórica, eu criei essa questão, acho que a grande base dela foi essa brincadeira da utilização de materiais que tem a ver com a questão do termo, da palavra varal. Basicamente é isso, a questão de poder criar um conceito, porque tudo, quando a gente tem que pensar tudo na vida, a gente tem que parar e pensar que tem que existir um conceito. O grande trunfo para mim em projetar essa loja foi perceber como a arquitetura pode agregar um leque maior de pessoas. Antigamente, a loja sem a reforma, ela tinha um público específico, que geralmente era um público jovem. E agora, com essa reforma nova, o leque de pessoas aumentou. A parte civil da loja, a gente teve algumas premissas importantes, que a gente teve que considerar. Nessa extensão da loja, dessa reforma, o piso já existia, então as clientes pediram para dar continuidade a ele, então essa foi uma premissa importante. É um piso quadriculado, ele já traz bastante informação para si. A minha intenção nessa loja, como tem bastante acessórios, esses artigos novos de decoração, as camisetas são muito coloridas, a minha ideia era não puxar, fazer com que a arquitetura chamasse mais atenção. Eu preferi fazer uma loja em tons mais escuros, para poder dar o máximo destaque possível para essas roupas. Então eu comecei a pensar em elementos que não fazem a função per se, eles não estão aqui para fazer a função que eles fazem usualmente. Como por exemplo, eu utilizei aqui na loja tanques de lavar roupa, que fazem às vezes de mesa, torneiras que servem também para pendurar bolsa, colares, cabideira, eu fiz também aqueles tubos de hidrossanitário, na vitrine também eu usei bastante para expor as camisetas, os acessórios, sapatos em cima, aqueles tubos que a gente usa de construção mesmo, de hidrossanitário que a gente usa em casa, só que nunca a gente vê direito porque está sempre obra ou está embaixo da terra. Mas fazem parte toda essa concepção do que me veio, dessa brincadeira de varal, roupa, lavar, pendura no varal, compra camiseta, compra na varal, comecei a pensar nesse brainstorm, nessa brincadeira, e foi aí que eu criei o conceito dessa loja. São aduelas, só que na verdade são esses grandes dutos que a gente passa a tubulação, e aí me veio essa ideia de fazer esses cabideiros com essas grandes aduelas, só que aqui às vezes a gente cria umas coisas que a gente não consegue às vezes colocar na prática. Essas aduelas de concreto são muito pesadas, geralmente elas têm 800 quilos cada unidade, e como geralmente uma laje suporta 400 quilos por metro quadrado, eu não quis que acontecesse alguma catástrofe aqui, então aí eu pensei em fazer em MDF, na realidade ele é feito em MDF, e aí eu pintei com tinta de quadra, poliesportiva, e fiz uma estucagem. Esses tubos vermelhos, eles são tubos de aço, e a minha ideia foi fazer com que eles fossem, como vocês podem perceber, eles vêm desde a parede do mezanino até quase próximo à vitrine. Então com isso eu quis remontar uma estrutura simples, fina, porque a gente não tem a loja, ela tem uma forma um pouco de vagão, ela não é muito larga, né? Então com isso eu tinha que criar uma forma inteligente de poder fazer com que esses expositores internos de apreciação das roupas também servissem como elementos de vitrine. É interessante isso, a liberdade que esses elementos permitem para a gente, é pegar essa questão da mesa, torneira, às vezes pegar óculos escuros e fazer uma luminária, fazer um abajur, entendeu? O legal é essa questão do exercício da criatividade, de poder ver a gente estar num mundo hoje que a gente tem que reciclar, inventar coisas novas. Curso de pintura para alegrar o dia a dia, como terapia, para se reunir com as amigas. Os motivos são os mais variados e comuns. Ah, para me distrair, né? Para me distrair. Eu e uma amiga fomos na casa da Maze e eu quero me distrair. E eu quero me distrair.